Olá meninas, mais um vídeo de bronzeador natural, gastando muito pouco, bem simples de fazer. Vamos passo a passo, uma receitinha caseira que você vai amar. Olha, primeiro eu vou usar mate tostado, caixinha de mate tostado, você compra nos produtos naturais. Eu vou usar óleo de amêndoa cadamio, vou usar hidratante rosa mosqueta, um depósito para colocar o seu bronzeador caseiro natural. Vamos passo a passo. Nesse depósito, nessa panelinha velhinha, eu coloquei 4 sachets do mate natural. Estão vendo? A água já está fervida. Olha ela aqui. Eu vou espremer 4. Eu vou espremer ela e vou tirar. Então eu vou colocar na na xícara, você coloca uma xícara de café de água, essa xícara de água frutada. Então vou acrescentar três colher do óleo de rosa mosqueta, colher de sopa, bem cheia, ó. Um, dois, três. Agora você vão colocar hidratante, três colheres de hidratante da rosa mosqueta, ó. Um, dois, três. Então menina, vocês vão mexendo para formar, para unir a solução, vão mexendo e vão mexendo bastante e vocês vão utilizar o depósito aqui, ó, e vão agitar bastante até unir a solução. Então eu vou colocar dentro de uma xícara, aliás, de um copo descartável, ó, para melhor fazer o trabalho, ó. Então vou colocar aqui dentro, daqui eu coloco aqui, champei, vou colocar aqui dentro, ó. Então menina, vamos agitar? Olha aqui a tampinha. Esse aqui é um depósito de perfume, secou, ó. Eu guardei para fazer essa solução aqui dentro e vou agitar, ó. Vou agitando, 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 de dois a três minutos. Veja bem o meu bronze, ó. Estou super bronzeada. Novo visual, estou ensinando para você essa receitinha. Faça no quintal de sua casa, no terraço, onde tiver um pouquinho de sol penetrando na sua casa, então você aproveita bastante. Olha só, a sessentona aqui, toda bronzeada. Então estou passando para vocês essa receitinha, que é o Meninas, essa receitinha caseira para vocês. Olha só. Está vendo que brilho? Olha só que pele dourada, bronzeada. Olha só meu bronze. Sessentinha já aqui, ó. Mamãezinha aqui, sessentona, ó. Olha o bronze. Para você, um segredinho, uma pequena dica. Para você que quer ficar super bronzeada, da cor de caramelo, então você faz todos os dias. Você pega um pequeno sol no quintal da sua casa ou no jardim, você pega de vinte, aliás, de sete e meia ou oito e meia ou nove. Você vai, passa um pouquinho da solução. Eu já estou bronzeada, mas eu vou fazer o teste para vocês, ó. Então você vai se passando. Eu não vou mostrar as pernas, não. Está super bronzeada. Aqui o braço é o suficiente, aqui, ó. Pescoço. Olha o meu rosto, não está super bronzeado. Está vendo, ó? Sessenta e talalá. Pele macia, sem mancha. Não despele, ó. Não despele a minha pele porque é o sol da manhã. Você passa o óleozinho e depois de uns vinte minutos você molha. Você molha a sua pele, deixa secar um pouco no sol durante uns cinco minutos. Quando secar, aí você torna a passar a solução na sua pele. Vai passando e vai passando. E ela vai pegando um brilho, um bronze, aquele bronze. E você vai ficando da cor do caramelo. Caramelo tostadinho mesmo. Vocês vão amar. E assim, meninas, no dia seguinte você torna a fazer esse mesmo procedimento. De uns quatro a cinco dias. Você vai ver como a sua pele vai ficar super bronzeada. Se você é daqueles que tem a pele clarinha, aí vai demorar mais um pouquinho. Mais ou menos uns oito a dez dias você faz esse procedimento, como eu já falei. Todos os dias pega um solzinho pela manhã. E esse é o segredo. Esse é o segredo. Vai passando e cada dez minutos vai molhando a pele. E vai molhando e vai molhando. E vai secando e vai passando a solução. Você vai ver como a sua pele vai ficar super brilhando e macia, aveludada, da cor de caramelo. Então, espero que vocês tenham gostado do pequeno vídeo. Até o próximo vídeo com uma receitinha natural de super bronzeamento. E até o próximo vídeo. Um beijo e até lá.